Oi, gente! Eu sou a Mimar. E eu sou a Mui. Sejam bem-vindos ao nosso universo. Hoje a gente tá aqui no Blocks Hunter, né, mãe? Isso aí. Vamos ver se a gente consegue se esconder ou capturar o pessoal. Então, bora! Bora! Aê, bora! Bora! É o mapa da escola. Não é pra esconder junto com tu, não. Sai daqui. Vou lá! Pra longe. Você é um catubom, hein? Deixa eu ver. E assim tá com você, ó. Aqui, pronto. Vamos esconder. Ai, tô aqui, já vem. Tá, eu vou ficar aqui. Pronto, já tô escondido. Espero que ninguém me ache. Vamos esperar. Tem dois. Meus procurador. Cara, é bom que você tá esse pau, porque eu vou ver. Aqui não dá pra ver. Já acharam? Já. Ah, não dá pra ver, não. Marquei ninguém entrar aqui. Não, não dá pra ver. Acho que não tem ninguém aqui na minha sala, não. Acho que só tá aí. Não vem ninguém entrar aqui, não. Tem alguém aí, tá tu? Não. Cinco já? Meu Deus, que rápido. Meu Deus, eles são muito bons e não se esconderam direito. É, acho que ele não tava transformado. Mas ele tá aparecendo aqui. Tô aqui escondido. Eu queria que desse um jeito até eu ver, porque não dá nem pra ver ninguém aqui, não. Ah, aqui, consegui, consegui. Nossa, eu tô vendo isso. Vou dar um açaí. Ah, pegaram o outro. Pegaram o outro. Nossa, não tanto. Não tanto. Tem alguém aqui. Dá pra eu fazer barulho. Ai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Não, não vem pra cá, não. Não vem, não. Meu Deus. Não vem, não. Vou fazer barulho. Tem quatro. Então tá eu, tu e mais dois. Aí eu fiz barulho. Ah, eu acho que eu sei onde tu tá. Eu tô vendo uma musiquinha. Eu vou arriscar. Ah, mesa andando ali. A cadeira vai se embora. Tá falando de barulho. Gente, não vou pegar. Não, mesa andando ali, gente. Ai, vou me pegar. Tem um parado. Vou me pegar. Ah, me pegar. Ah, eu ouvi te pegar dali. Ah, pra que que eu fui fazer barulho? Só tem dois. Não dá pra cá. Isso, é? Eu caguei, meu querido. Nossa, 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 nossa. Meu Deus. Nossa, eu muito não sabe o que aconteceu agora. Tá bom o quê? Nossa. Ai, deixa eu respirar. Eu tô passando mal. Nossa, tá aí um. Só tá aí um. Não, não pode achar. Depois dessa, ninguém me acha. Depois dessa, eu vou pedir o que aconteceu agora, quem ninguém me acha. Bugace o jogo. Não. Olha. Tem alguém aí junto? Tem. Quantas pessoas? Ai, 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 ai. Bota não, não bota lá. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Isso, bora. Show. Chispa, chispa. Já sei, não tem ninguém. Ah, cadê? Três segundos. Ah, bora, bora, bora. Nossa. Bota. Ah. Meu Deus, só ficou eu. Uh. Caraca, mãe. Aí, bora. Agora nós tá no barro. Vamos esconder de novo. Só tem um ciclo. Eu não sei onde é pra como esconder. Será que aqui é bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver pra cá. Não, aqui não é bom. Vai. Meu Deus. Aqui. Aí, filhinho. Nossa, eu tô perfeita. Ninguém vai me ver. Eu não tô. Calma, calma. Vou me ajeitar aqui. Deixa eu fazer essa. Ah, filhado. Tá bugado. Aí, calma. Vai ficar aqui, mãe. Aí. Tô quase perfeita, mas tá bom. Ninguém vai me achar. Então bora. Cadê o pomo? Olha, o balão é assim. Eu não vou fazer, não. Nossa, eu acho que tava parado. Sabe. Cadê? Não pode fazer, não. Cadê? 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 Acho que este é uma pussy, mas não parece que era fina, não. Não vai, não, mãe. Não tem, não. E é porque eu tô aqui em cima. Ai, desi, desi em cima. Ah, não. Não, 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 não. Eu tô aqui. Ele tá descendo. Não, ele tá aqui em cima. Ele tá atrás de um banco. Então ele pulando ali. Ali, ali. A cadeira recorre na caixa. Quer pegar? Vou fazer barulho. Nossa, ele passou direto. Ele não viu. Ah, ele tá aqui. Tô fazendo barulho pra ganhar dinheiro. Ele não vai me ver. Ele não vai me ver nada. Senhor, eu não. Só tem um. Ah, tem dois. Meu Deus, não tem ninguém aqui, não. Ainda bem. Só tô vendo um. Eu também. Hum, eu não sei o que eu vou fazer barulho. Eu sou radical. Eu fiz barulho duas vezes. Ai, não. Será que eu não... Ele tá batendo ali. Eu não consigo ver ninguém aqui. Tem cinco. Ah, ele esconde... Nossa, a caixa andando. Ele nem viu, ó. Tá de costa. Eu vou ligar muito óbvio. Ele não... Eu tô de boa aqui. Não, não me acha. Ah, meu Deus, ele tá aqui. Olha a outra caixa andando. E ele não tá vendo. Foi embora. E ele tá aqui, perto dele. Eu acho que o outro que ele pegou tá parado. Nossa, ele foi embora. Não me pegou. Tô vendo os caixos andando, pulando por aqui. Faz uma festa. Cadê, tia? Agora eu não tô vendo mais ninguém. Nossa, essa vai ser muito fácil. Ele não tá pegando ninguém. Nem se senta ainda, ó. Ele tá ali. Tô vendo. Desceu, desceu, desceu. Fazer mais barulho. Vou falar do outro lado. Vou fazer barulho. Vamos lá. Tá lá longe. Ah, vou ficar aqui de boa. Ganhamos já. Tão vontade de sair andando. Né? A gente sumiu. Ele morreu agora. Eu vou andar. Uhul. Eu sou raricói. Ele sumiu do nada. Eu acho que ele morreu. Eu acho que acabou as vidas dele. Cadê o outro, hein? Eu acho que o outro tá parado. Oi. Deixa eu ver. Não tô andando. Eu sou uma caixa. Eu não consigo subir a escada. Eu consigo. Ah, ali, ó. O outro tá parado. A caixa não consegue subir a escada. Ah, ganhei. De boa. Uhul. Bora. Tomar aqui no cinema. Eu já sei onde me esconder ali. Eu já sei onde me esconder ali. Deixa eu ver. Acho que eu vou me transformar isso. Ué, não dá. Acho que ela tem alugada. Não dá, não. Ai. Meu Deus, eles já vão sair. Eu não me transformei. Calma. Isso. Pronto. Acho que eu vou me transformar isso. Tá, não fica mesmo aqui, ó. Tá, não sabe? Aqui já tem umzinho, hein? Não fica. Calma, acho que eu vou trocar. Já tem alguém aqui, já. Bora. Ai, meu Deus, tem alguém aqui. Calma. Calma. Tem alguém aqui também. Não bota em mim, não. Não bota em mim, não. Bate em mim já, velho. Ah, não. Corre. Meu Deus, não dá pra eu me transformar nisso. Uh, ele foi-se embora. A gente pega uma caixa pulando. Era tu, né? Eu era pipoca. Ai, corre. Meu Deus, me enganchei. Me enganchei. Me enganchei. Meu Deus. Meu Deus. Não, eu estava na mesma sala. Ai. Eu não consigo pular a escada. Eu não consigo pular a escada. Não bota não, não bota não. Não vai, bota não. Não, não. Que triste. A gente estava na mesma sala. Agora a minha acha. Eu vou te pegar, então. Eu queria me transformar nesse lixo aqui, mas não foi. Triste. Nossa, eu tenho quatro ainda escondidas. Vou ver, mãe. Sim. Vou bater no nosso túnel. Ai, não. Aqui. Aqui, pega, mãe. Não. Tem dois. Olha dentro dos lixos. Pode ter alguém dentro dos lixos. E tem como entrar? Tem. Se você virar um muito pequeno, dá pra entrar no lixo. Ui, nossa. Sobe, não. Bora aí nessa sala. Eu entrei aqui nessa sala, mas não vi ninguém da outra vez. Quando eu estava fugindo. Aqui, eu acho que não. Esse aqui não liga. Não entendi. Deixa eu ver se é só pipoca. Não. Não. Não tem ninguém. Acho que aqui não liga ninguém, não. Não. Vou embora. Vou embora, vou embora. Ai, meu Deus. Só falta dois, mãe. Eu já perdi. Ah, não. Já perdi, né, galera? Não. Eu cliquei. Meu Deus. Será que tem um buraco? Ele morreu na minha frente. Procurador. Não vai ter nem tudo. Meu Deus. Tem outra sala pra cá. Tem outra sala pra cá. Só tem um. Nossa, ele vai ganhar sozinho. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ah. Ele vai sozinho. Ah, meu Deus. Onde é que ele tá? Três. Ó. E então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Uhul. Um abraço pra você.